Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cash. Hoje a gente vai falar de um tema que já virou até meme comigo aqui, que o pessoal fica me zoando, mas é sobre a geração Z. E, na verdade, a invasão da geração Z no mundo corporativo. A geração Z são aqueles nascidos entre os últimos anos da década de 90 e início dos anos 2000. E os jovens da geração Z estão desembarcando com tudo no mercado. Eles chegaram, na verdade, com tudo. O levantamento divulgado pela Business Insider dá conta que, até 2025, eles representam 25% de toda a força de trabalho. Mas o grande questionamento que eu trago aqui para vocês, Insider, é o seguinte. Você que é líder, você já sabe lidar com essa nova geração e com as suas particularidades? E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama Rodrigo Chaimovic e ele é diretor de marketing da Danone. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Insider Cash. E, olha, desculpa, porque eu sei que eu errei esse sobrenome, mas... Não, foi bem, foi bem, foi bem. De 10 pessoas, as 10 erram. Nem meu pai fala da mesma maneira que o meu avô, então está tranquilo. Nem minha própria família sabe direito como é que pronuncia meu sobrenome. Bom, Cleito, obrigado pelo convite. É sempre bom ter esse espaço para abrir a cabeça, para discutir, enfim, para bater um papo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Rodrigo. E, olha, obrigado por abrir um espaço na sua agenda. A gente sabe que hoje você está na Alemanha, então são 8 da noite lá. E ele até pediu para a gente adiantar um pouquinho o horário. É claro que a gente vai adiantar, porque aqui são 13 da tarde no Brasil e lá são 8 horas da noite na Alemanha. Muito obrigado, Rodrigo. Para começar, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? De onde você é. E também a gente sabe que você é líder há mais de duas décadas no mercado. E eu queria saber um pouco de você e um pouco como foi o início da sua jornada. Você poderia contar para a gente? Sim, agora que você já denunciou que eu sou bem mais velho do que eu gostaria. Bom, eu sou de São Paulo. Eu estudei, eu vivi a vida inteira em São Paulo. E quando eu estava para decidir qual que é a faculdade que eu queria fazer, eu não tinha a menor ideia do que fazer. Enfim, eu tenho pai engenheiro, mãe engenheira. Eles queriam que eu fosse engenheiro também. Eu não tenho a menor vocação para ser engenheiro. E eu decidi ir para a SPM. Que, na verdade, é o local onde muitas pessoas que não sabem o que querem fazer vão parar. E eu estudei administração e marketing na SPM. Depois eu comecei minha carreira na Unilever. Eu fui trainee da Unilever. Ao mesmo tempo que eu estava na faculdade, eu estagiei na Unilever. Depois eu fui trainee da Unilever. Fiquei na Unilever por cinco anos. Depois eu vim para Danone. Eu estou desde 2000, já que você falou minha idade, de 20 anos trabalhando por aí. Eu, em 2004, eu entrei na Danone. Na época era para lançar um iogurte novo. Um iogurte que não existia no Brasil. Que é o Activia. Enfim, agora já é uma marca bastante conhecida. Eu saí da Unilever e fui para a Danone para trabalhar no lançamento de Activia no Brasil. Trabalhei com Activia. Depois fui para as outras marcas do Brasil. Trabalhei em Danoninho. Depois trabalhei, acho que todas as marcas que a Danone tem no portfólio. Eu trabalhei. E depois eu fui... Aí eu tomei uma decisão que foi começar essa vida despatriada. Fiquei oito anos na Danone do Brasil. Depois eu fui para a Danone, Argentina. Fiquei três anos na Danone da Argentina. Num contexto completamente diferente. Enfim, é um país que as regras mudam todos os dias. É um país que tem uma crise econômica importante. Isso aqui faz com que você tenha que flexibilizar o seu dia a dia. Porque as regras mudam todos os dias. Fiquei três anos na Argentina. Aí quando eu falei, ok, agora eu já entendi que é a vida despatriada. Já morei no Brasil e na Argentina. Chegou mais uma proposta. Eu fui para a Colômbia. Fiquei mais três anos na Colômbia. Em Bogotá. O menor business da Danone no mundo era a Colômbia. E eu fui para lá para trazer um pouco esse mindset de startup. Era a menor Danone que a gente tinha. E o modelo Danone é o modelo que está acostumado a ser grande. Então ali era como é que a gente reinventa o modelo ou cria um modelo diferente do que a Danone estava acostumada nos outros países. Aí eu fiquei três anos na Colômbia. Aí eu falei, ok, agora já deu. Eu quero voltar para casa. Aí chegou uma proposta para ir para a França. Eu fiquei quatro anos na França. Aí eu já fui para a equipe global. Eu cuidava da marca. Toda a plataforma de Kids no Brasil é Danoninho. Depende do país, muda a marca. Mas era uma posição global da plataforma de Kids. Depois eu fui para a área, ainda em Paris, na área de ativação. E aí talvez seja uma das áreas que eu mais gostei de trabalhar nos últimos anos, que era ativação. para todas as marcas da Danone e abrir um pouco a cabeça de quais são os touch points que a gente tem que se comunicar. Quais são as tribos que a gente tem que se comunicar. Fora do que os dinossauros estavam acostumados. Então como é que a gente fala com os gamers? Como é que a gente fala com Netflix? Enfim, outros touch points que são muito mais difíceis de chegar. Mas muito necessários, se a gente quiser manter as nossas marcas interessantes. E depois eu vim para Portugal. Eu estou em Portugal e eu fiquei quatro anos na França. E faz dois anos e pouco, dois anos e meio, que eu vim para Portugal. Que ali, enfim, o país é incrível. Mas a ideia era validar esse modelo que eu tinha criado de ativação. De buscar touch points diferentes, conectar com tribos diferentes. Numa posição global é muito teórico. E aí em Portugal foi ok, agora vá lá e faça na realidade. E aqui eu estou em Portugal há dois... Não hoje, porque hoje é uma semana de férias e eu estou na Alemanha. Mas eu estou em Portugal há dois anos e meio como diretor de marketing da Danone. Poxa, que legal, Rodrigo. A sua história realmente... Ela me levantou alguns questionamentos, né? Eu acho assim, antes eu gostaria de falar que realmente, pelo que você contou, você foi um desbravador na Colômbia, né? Que era o menor mercado para a Danone até então. Na Europa você foi mais para fazer esses papéis de ativação. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte, né? Tem uma famosa frase no Brasil que fala que Brasil não são para amadores. Isso também se aplicaria à Argentina? Porque acho que foi a primeira vez que um convidado trouxe a questão de que a Argentina é um país que vive em constante crise, né? Você também se aplicaria na Argentina nessa frase? Se aplicaria. Eu acho que ainda numa potência um pouco maior. Caramba! O Brasil, ele tem a frase que, depois de dez anos... O Brasil muda tudo, todo dia. E dez anos fora e o Brasil não mudou nada. Então, esse dilema muda tudo e não muda nada. É sempre... A Argentina... O período que eu vivi na Argentina era um problema um pouco mais estrutural, um problema econômico grave. Um controle maior do governo, quando eu estava lá. Então, é um controle de preço. Os preços eram congelados, o sindicato. As importações eram proibidas. Então, ali era um problema mais estrutural. Mas o que eu aprendi trabalhando no Brasil e na Argentina, e agora que eu estou na Europa, dá para ver claramente a diferença, é que a gente está acostumado. A gente tem que ser flexível. A gente está acostumado que as regras mudam todos os dias. E as regras vão continuar mudando todos os dias. achar que o Brasil daqui a pouco vai ser Estados Unidos. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser daqui cinco anos, não vai ser daqui dez anos. Então, ou você sonha com o Brasil num equilíbrio igual Estados Unidos, ou você se adapta à realidade, e que tem muita oportunidade aí também. Mesmo dentro desse caos, tem muita oportunidade. E eu agora trabalhei na França, trabalho agora em Portugal, era uma posição global, eu viajava também muito. Essa flexibilidade, essa paixão pelo trabalho, essa vontade de fazer acontecer, é muito característico de países onde as regras mudam. Não adianta esse planejamento de longuíssimo prazo, porque se você ficar nele, é sempre importante ter um horizonte, mas as ondas batem na lateral e levam o barco pra lá, levam pra cá. É importante você saber que você está indo na direção correta, mas esperar que não vai ter onda que bate na lateral e te leva pro outro lado, é um erro, é um erro. Uma frase, uma frase, um jargão que eu costumo ouvir muito, é que marcar o mar não faz bom marinheiro. E realmente, nos países emergentes, você tem que ter essa flexibilidade, e como você mesmo disse, tem os problemas que são estruturais, tem os problemas que estão entrenhados na sociedade, tanto no Brasil quanto na Argentina, mas tem muitas oportunidades, como você mesmo disse. Obrigado pela explicação, Rodrigo. Rodrigo, a gente tem outras duas pessoas aqui, eu não vou tomar o tempo aqui muito seu, porque senão essas duas pessoas vão começar a reclamar comigo daqui a pouco. A primeira é a Bá Rodrigues, a menina de São Vicente, e depois o Fábio Oliveira. Mas e aí, Bá, tudo bem por aí? Oi, Cleiton. Oi, Rodrigo. Seja bem-vindo ao InsiderCast. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a este episódio com gosto de naninho. A gente vai falar muito de Danone aqui também, mas de geração Z. E a frase icônica do Cleiton vai ficar marcada já aqui na minha abertura, de que as empresas que não se adaptarem à geração Z estão fadadas ao fracasso. Esse é o jargão máximo do Cleiton aqui. Tchum, não é não? Mas a gente também tem ele, né, Cleiton Lúcio? Você fala que eu sou a menina de São Vicente, mas eu sou a menina do mundo, assim como o Rodrigo. Ainda não tive a oportunidade de ser expatriada, mas tenho uma vontade muito grande disso. E eu sou de São Paulo, moro em São Vicente, já quis ir para outros cantos, mas nenhum lugar do mundo é tão icônico neste InsiderCast como o lugar de onde vem ele, o nosso menino de ouro, de oss, que vem sempre o quê? Nas asas dos pombos. O pai da pauta do InsiderCast. Se temos o Cleiton, que é o pai das luzes, temos ele, que é o pai da pauta. Eu sou a mãe do áudio, talvez, aqui. Mas temos ele, deixa eu parar de enrolação. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Opa, vá, diretamente aqui do Vale do Silício. The Oz Valley. Exatamente, capital aqui de grandes startups. Poxa, a gente é muito feliz hoje em receber o Rodrigo. Obrigado, Cleiton, pela abertura. A gente já aprendeu aqui com o Rodrigo e já fica um convite para o Rodrigo voltar para contar um pouco dessas experiências de como é trabalhar no exterior. Talvez a gente possa aí contar um pouquinho, trazer um pouco mais dessa experiência do Rodrigo, para ele falar para a gente como que é esse trabalho de um executivo em diversos países e culturas diferentes. Bom, mas a gente tem a pauta aqui, na geração Z, que é um tema super interessante também. E como não lembrar de Cleiton Lúcio, a sua famosa e icônica frase. Quando a gente fez uma entrevista com a Nissin, Rodrigo, o Cleiton soltou essa frase, que foi muito engraçado, e virou um meme interno. A Nissin faz ações para a geração Z e a gente estava falando exatamente da comunicação para a geração Z. Mas com você, Rodrigo, a gente queria te perguntar, a gente vê uma geração Z muito mais engajada hoje. Ela quer ter voz para tudo. Inclusive, saiu uma pesquisa da S&P Global Foundation que os líderes podem manter os colegas mais jovens motivados e tem que dar voz a eles dentro do mercado de trabalho. E a gente vive em uma geração ainda que a voz é dada para quem é mais velho, de 30, 40 anos, você começa a ser ouvido no mercado de trabalho. Você acredita que o mercado de trabalho tende a mudar agora com a chegada forte da geração Z ultra engajada aí nos escritórios, Rodrigo? Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Valeu. Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque é uma resposta que poderia demorar horas. Ele tem vários elementos. Está liberado, Rodrigo. Estou liberado. Se vocês tiverem tempo, eu passo horas aqui falando. Acho que a primeira coisa que vale a pena a provocação, ou pelo menos a discussão, é dessa definição de geração Z. Porque a geração Z em si é uma definição de uma faixa etária. Não mais que isso. E tem lugares que falam 97 para cima, 98, 99, 2000, enfim. Mas a geração Z não necessariamente é uma tribo. Ela tem uma... Vale a pena fazer um duplo clique nessa faixa etária, porque quando você faz esse duplo clique, você vai achar várias tribos. Então, falar assim, qual é a tua tribo? Eu sou fã de música. Olha, fã de música, você pode ser fã de hip hop, fã de punk, de jazz, de blues, de samba. Então, a definição de ser fã de música não é uma tribo. Definitivamente não é uma tribo. Ele pode ser um passion point, uma paixão que as pessoas têm, mas ela não é uma tribo. Eu acho que a geração Z, ela também passa pela mesma complexidade. A geração Z, ela tem os Faria Limers, que estão nas suas Limes andando pela Faria Lima. Eu ainda não vivi isso, porque eu estou há muito tempo fora do Brasil, mas eu ouço. Você tem as pessoas mais engajadas socialmente, que não necessariamente o Faria Lima não é, mas a definição de geração Z, ela pode trazer muita complexidade. Então, eu sempre, e é um trabalho que eu faço com a minha equipe de marketing sempre, é que a única função de um brand manager, de alguém que gerencia uma marca, é criar marcas interessadas e interessantes. É só isso o que a gente tem que fazer, marcas interessadas e interessantes. Para ser interessada, a gente precisa conhecer muito bem qual é a nossa tribo. ouvir o que eles estão, qual que é a conversa deles, quais são os passion points deles, quais são os pain points, quais são as dores dessa tribo. E depois, para ser interessante, que talvez seja a parte mais difícil, é gerar e criar um conteúdo que seja relevante para essa tribo. Porque é muito fácil você ser interessado, entendi, existe aqui uma tribo de gamers, de fãs de League of Legends, que são os caras que eu quero falar com essa minha marca. Aí depois, eu como marca, se eu for com uma linguagem de dinossauro, é igual o teu avô perguntar para ti como é que foi na balada, estava bem? Você fala, não é natural essa conversa. Uma marca, às vezes, para falar com uma tribo, não é natural. Então, acho que a pergunta de geração Z é uma pergunta relevante, porque eles estão, como definição etária, eles estão a chegar no espaço de trabalho, numa velocidade e com uma energia e com uma vontade de fazer acontecer diferente, com motivações diferentes, mas a definição de Gen Z pode ser muito mais complexa quando você faz um double click e você descobre que as paixões e os pain points dessa geração é muito amplo, é muito amplo. que é uma dificuldade para o gestor e a dificuldade para recursos humanos, é uma dificuldade para, é uma complexidade para todas as pessoas envolvidas com essa turma toda, porque as motivações são diferentes. Eu sou de uma geração que a minha ambição e a ambição das pessoas no geral era eu vou trabalhar, vou trabalhar muito, vou dar meu sangue pela empresa, eu vou ser promovido e aí eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou ganhar mais equipe e eu vou ganhar mais poder, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou trabalhar mais até chegar numa posição que às vezes é utópico porque essa posição nunca chega, mas era uma motivação quase comum. Hoje você pergunta para essa Gen Z qual que é a motivação, tem gente que é poder, dinheiro e status, tem gente que vai falar quero trabalhar numa empresa ou numa marca com propósito e eu quero usar a empresa e a marca para acelerar uma coisa que eu acredito, tem gente que vai falar de work-life balance, eu quero sair às seis da tarde porque eu não abro mão em Portugal é super normal às seis horas da tarde está todo mundo na praia surfando, eu não abro mão no meu surf às seis e meia da tarde e isso é o que me motiva, então o RH antigamente quando definia a motivação como salário, bônus e crescimento, agora não motiva todos, ele pode motivar algumas pessoas, mas tem gente que não quer, você fala olha, eu vou te pagar mais, eu não quero, eu quero sair às seis da tarde para surfar, ou eu vou te pagar mais, eu não quero, eu quero garantir que eu trabalho numa marca que está causando um impacto positivo na sociedade, na comunidade, depois a gente fala de dinheiro, mas isso para mim é o propósito maior, então o Gen Z e aí eu já comecei, eu falei que eu posso passar horas falando sobre isso, a definição de Gen Z por si só, ela é válida, ela não é suficiente. Rodrigo, e você acha que agora com a chegada dessa geração Z efetivamente, né, ao mercado corporativo, esse meio vai ser menos formal porque a gente já tem exemplos, né, de grandes empresas, até a Goldman Sachs, que é uma das mais prestigiadas empresas, né, de banco de investimento do mundo, tirou a gravata ali do do dress code, né, que a gente fala, no Vale do Silício, todo mundo pode ir sem terno, você acha que além da vestimenta, né, o mundo corporativo agora passa a ser menos formal? O mundo, sim, o mundo corporativo é mais, ele é mais informal, eu não sei se é a causa ou consequência dessa geração ou é um processo contínuo, eu comecei a trabalhar, e o Cleiton já falou dos meus 20 anos em posições, eu comecei a trabalhar quando eu era estagiário da Unilever, eu trabalhava de terno e gravata, e naquela época, eu trabalhei um ano de terno e gravata e depois aboliram o terno e gravata, eu estou a falar de 1998, mais ou menos, que falaram, não precisa mais de terno e gravata, mas as coisas, elas evoluem, eu não acho que é uma grande ruptura, chegou uma turma nova que quer revolucionar, etc, mas é um processo que vem continuando, que continua e acho que estabelece essa geração Z, acho que só coloca a pedra em cima para falar assim, olha, esse é o novo jeito de fazer as coisas. O que eu acho é que, além da roupa, além de tudo que vocês comentaram, essa diversificação ou essa, buscar pessoas com backgrounds diferentes, com histórias diferentes, com conhecimentos diferentes, com know-how diferente, ele é importante, porque se a gente quer se conectar, antigamente, um diretor de marketing, a única coisa que ele tinha que fazer era um bom filme de 30 segundos para aparecer na televisão no intervalo da novela para todo mundo ver e aí todo mundo ia lembrar disso. Agora, quando você tem a oportunidade de segmentar tudo isso e não é só a televisão, não quero de jeito nenhum matar a televisão, mas não é só a televisão e eu quero falar de novo, se transformar marcas interessadas, interessantes, passa por ter companhias interessadas, empresas interessadas e interessantes. E para uma empresa ser interessada e interessante, ela precisa saber, ela precisa ter pessoas com perfis diferentes. Então, aquela história, não é só roupa, sabe, é ter gente da equipe que vai de bermuda e está tudo bem, que tem tatuagem no pescoço entrando na cara e está tudo bem e é importante, mais do que está tudo bem, ele agrega, ele é importante, colocar pessoas do mesmo, com o mesmo background, com o mesmo perfil, ele empobrece qualquer discussão, ele empobrece a discussão. E essa geração, ela já vem mais pronta e mais preparada para trabalhar com pessoas de background diferentes. eles já nasceram assim, eles são nativos, eu tive que aprender a mexer em computador, essa geração não tem de quem mexer em computador, eu tive que aprender de outras culturas de uma maneira mais forçada. Eu, quando fui para a Argentina, minha primeira coisa na cabeça é eu vou pegar essa cultura do Brasil que é incrível e vou levar para a Argentina porque vai ser do caralho. E quando eu cheguei na Argentina, eu falei, eu estou errado, eu tenho muita coisa para aprender dos argentinos, muita coisa para aprender. E depois eu fui para a Colômbia e aprendi mais um monte de coisa com os colombianos, depois fui para a França, mesma coisa, para Portugal, mesma coisa. Então, eu fui um pouco forçado a entender que a minha cultura não era a cultura correta, a minha cultura era só um ponto de vista e que eu tinha muito que aprender das outras culturas. Eu acho que essa geração Z já nasceu pronta para isso, eles já sabem que é assim. Desculpa, Cleiton, eu até ia realmente puxar uma pergunta que o Cleiton sempre relembra aqui quando a gente fala de diversidade e inclusão e eu acho que se aplica muito à resposta que o Rodrigo trouxe para a gente, que era se me ajuda a lembrar da pergunta exatamente, Cleiton, mas era se para as empresas é vantagem investir em diversidade e inclusão e já está mais que provado por A mais B e até pelo que o Rodrigo está trazendo para a gente que a importância de ter um time diverso, que tenha experiências diferentes, vivências diferentes, como o Rodrigo exemplificou aqui, a pessoa que tem a tatuagem no rosto ou que vai de bermuda não é só na aparência, é no inteiro da pessoa, é o que faz essa pessoa ser quem ela é e que vai contribuir para que a empresa seja muito mais do que ela é perante a sociedade e como o Rodrigo bem disse aqui e eu adorei, para que as empresas sejam interessadas e interessantes. Sim, sim. Para mim, essa é a mensagem que é o mais difícil e não é a marca, a empresa, nós como pessoas, enfim, o que a gente quer ser? A gente quer ser interessado e quer ser interessante. Eu quero entender as coisas que estão acontecendo e para isso que a gente está acontecendo, às vezes eu perco o gerúndio porque esse tempo em Portugal às vezes me confunde. o que está acontecendo e por isso que a gente está e por isso que existe um podcast e por isso que existe porque eu quero, eu estou antenado, eu sou uma pessoa interessada e por isso eu chego de manhã e vejo a entrevista de uma, a entrevista de outra. Agora, a parte interessante, ele passa por digerir toda essa informação, criar o teu ponto de vista, discutir e é dessa maneira que você vai ser interessante. No final das contas, comunicação não é o que eu falo, comunicação ou o que as outras pessoas entendem. Isso aqui é uma frase do Wolf, se eu não me engano. E para eu saber o que as pessoas vão entender, eu preciso entender quais são as passion points, os pain points, a maneira como eles comunicam, a maneira como eles falam, porque senão, é de novo, é um dinossauro, um old fashion, alguém tentar chegar para um skatista de 13 anos e falar, e aí, não sei o que, o cara olha e fala, o que é esse avô aqui tentando falar comigo, não é natural, não é genuíno. E essa, esses perfis diferentes na equipe de trabalho cria uma comunicação mais genuína, é mais crível. Eu acredito na questão de pessoas porque são pessoas iguais a mim, são pessoas que fazem parte da minha tribo, são pessoas que eu gostaria de me relacionar, gostaria de tomar uma cerveja. Exatamente, como a Bárbara falou, a gente perguntou isso sobre diversidade e inclusão para várias empresas e o que a gente percebe também é o seguinte, as empresas estão mais conscientes nesse sentido, porque quanto mais conectadas com a sociedade elas estão, mais rápidas as respostas para os problemas que elas têm, elas conseguem encontrar, porque tem uma diversidade de ideias, uma pluralidade de culturas dentro da empresa, coisa que antigamente não era tão valorizado, hoje em dia é. Partindo desse princípio, Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta aqui, né, que é a pergunta coringa, mas normalmente a gente pede para o convidado escolher o número de 0 a 10 e tal, mas durante a sua fala nasceu uma pergunta que eu acho que é unânime aqui entre nós três e eu acho que a audiência também eu queria saber que é o seguinte, né, você disse que morou na Argentina, na Colômbia, na França, em Portugal, hoje você está de férias na Alemanha. Eu queria saber qual foi a coisa mais surpreendente que você viu, aquilo que mais te impactou em um desses países e por quê? Olha, uma pergunta, uma boa pergunta, eu acho que uma coisa que me impactou é a relação das pessoas na Europa com o trabalho. A gente, para o bem ou para o mal, a gente está acostumado a trabalhar e aceitar o que mandarem, porque no final das contas, eu acho que é um problema mais estrutural, que você sabe que no final das contas se você perder um emprego, o governo não vai te dar nada, não é tão fácil arrumar outro emprego, isso aqui cria, eu não sei se é um medo, eu não sei se é uma cultura de, eu me seguro aqui na minha cadeira e se meu chefe pedir para eu trabalhar no sábado, eu vou trabalhar, se ele pedir para eu trabalhar no domingo, eu vou trabalhar, se ele me pedir para montar uma apresentação de um dia para o outro e eu ficar até duas da manhã, acontece e eu vou fazer. Na Europa, a relação com o trabalho é muito diferente, isso aqui me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui, eu tinha, a minha primeira reunião na Europa, eu cheguei na França, o meu francês era ruim, e aí chegou um e-mail em francês e era um e-mail pessoal, eu tinha contratado internet para a minha casa, porque eu tinha acabado de mudar, eu precisava de internet, contratei a internet, chegou um e-mail da operadora de internet em francês. E eu cheguei para a secretária, que era a minha secretária na época, e falei, olha, eu preciso de um favor, chegou esse e-mail aqui, você consegue responder eles, porque é em francês. E a resposta da secretária foi, não, eu sou a sua professional assistant, eu não sou a sua personal assistant, o que significa que contratar internet na tua casa não faz parte do Node Description, não vou fazer, e não fez. E para mim ali foi um choque, eu falei assim, caralho, como assim? Até por amizade as pessoas fariam, não é que nem, tipo, e depois eu entendi que é a relação, e eles não estão 100% errados, mas a relação de trabalho com eles, ele é uma relação de ganha-ganha, eu fico aqui até quando fizer sentido para mim, porque senão eu vou embora e o governo vai me dar dois anos de salário, e aí a empresa vai me dar, mas a relação é outra, a relação é outra, isso aqui é uma coisa que me chamou muito a atenção. As pessoas estão na empresa, e aí entra muito na conversa que a gente falou da geração Z, as pessoas estão na empresa porque elas querem estar na empresa, elas não estão na empresa porque é o único trabalho que eu consegui, ou elas não estão na empresa porque é um trabalho que pode me dar a carreira que eu quero, ou elas não estão na empresa porque elas têm um aluguel para pagar e não dá tempo de pensar na tua motivação, na pirâmide de Maslow, eu vou para a parte mais baixa e eu vou trabalhar para pagar meu aluguel. Aqui elas trabalham porque elas querem, elas trabalham porque elas acreditam nisso, e principalmente essa geração, porque se eu não quiser, eu vou embora e o governo me dá dois anos de salário a 60%, 70%, dependendo do país que você está e a hora que eu procurar outro emprego eu vou conseguir outro emprego. Então, isso aqui muda a dinâmica, muda a dinâmica, de novo, a gente falou das motivações. A empresa aqui, a motivação no Brasil passa ainda por eu vou aumentar teu salário para você poder comprar, trocar de carro, apagar o aluguel, etc. Aqui a motivação, como isso não é um problema, a motivação sobe e a motivação é o que a empresa tem que me oferecer, os treinamentos, o propósito da empresa, o work-life balance, tudo isso entra numa equação, porque a equação financeira não é tão importante. Isso talvez seja o uau, que me chamou muito a atenção. Depois, a segunda coisa é a diferença cultural. Eu, de novo, eu trabalhava num time no Brasil que eu adorava e quando eu fui para a Argentina meu mindset era olha, vou criar uma equipe de trabalho com essa mesma dinâmica e a gente vai voar. E mudar a cultura não é assim, mudar uma cultura, chegou o cara lá, o malandrão e vai querer mudar a cultura, não é. E aí depois você percebe que além de não mudar a cultura, você tem muito o que aprender com essa cultura. E aí você fala, puta, olha, isso aqui eu vou pegar do Brasil que eu acho legal, mas isso aqui eu vou pegar da Argentina. E isso eu vou pegar da Colômbia, isso eu vou pegar da França, isso eu vou pegar de Portugal. aprender de outras culturas e não bater de frente com as culturas é um processo muito enriquecedor, é um processo incrível. E para o bem e para o mal. A minha primeira reunião global, e essa é uma história real, eu cheguei na França numa segunda-feira e na quinta-feira eu tinha uma reunião na Rússia. Eu fui para a Rússia e eu tentei chegar como latino, cheguei lá para o VP de marketing da Rússia e falei, então, como é que eu posso te ajudar? Aquela coisa meio latina de me ajuda que eu te ajudo, aquela coisa. E basicamente o cara respondeu, falou, a melhor coisa que você pode fazer para me ajudar é pegar um avião e voltar para a França. Porque cada vez que alguém da França vem para a Rússia é para atrapalhar, não é para ajudar. E aí você, uou, ok. Aí você entende que é a cultura dele, é a cultura do choque e que se você for muito tranquilo, etc., isso lá é visto como uma debilidade e uma fraqueza. Então, também adaptar o teu discurso conforme a audiência é muito importante, é muito importante que senão não existe uma receita do bolo de qualquer país. Chega dessa maneira que vai funcionar. Não é assim. Poxa, Rodrigo, você falou uma coisa bem interessante, tive algumas experiências também, a gente vai entrar aqui no tema feedback, como o europeu é muito direto quando ele tem para falar alguma coisa para qualquer pessoa, ele é muito transparente. Aqui a gente latina, não fica com as minhas palavras ali, fica pensando no outro, vou machucar se eu falar dessa forma, mas o europeu ele chega e fala as claras e isso às vezes para a gente é um pouco no começo muito forte, mas você sabe que você não vai ser muitas vezes apunhalado por trás, tomar uma surpresa pela forma como eles se comunicam de uma forma transparente. É real, 100% real. Existe, a gente até brinca que existe uma expressão no México que é aurita. Então você fala, olha, você me faz esse favor e aurita que é agorinha, que significa entre palavras não vou fazer. Não vou fazer, eu te falei que eu vou fazer, mas não vou fazer. Então é para evitar o conflito, sabe, tipo, aurita, e esquece. Você já sabe que ele vai fazer, ele também sabe que ele vai fazer e assim fica. O feedback na Europa realmente é mais direto, até mais na França. Portugal ainda tem uma cultura, não é à toa, a gente tem a cultura portuguesa, não sei se eles têm a cultura brasileira, mas a gente tem a cultura portuguesa que eles são também mais de colocar confete em volta da conversa para evitar o conflito. Agora, na França, na Alemanha, na Rússia, é muito direto. E no final das contas é muito mais produtivo porque a vulnerabilidade é uma maneira de conectar as pessoas, as pessoas evitam ser vulneráveis, todo mundo é perfeito, o robozinho, etc. E quando você entra em uma conversa e você mostra uma vulnerabilidade em algum ponto e você vê que alguém pode te ajudar com o feedback, etc., é bom para os dois, é bom para os dois. O conflito, ele às vezes é positivo, quer dizer, muitas vezes é positivo. Ele é duro, mas ele é positivo. Rodrigo, agora pensando para o lado da geração Z, a gente tem visto a geração mais nova, ela está em constante pedido de feedback, então, a gente tem os feedbacks formais das empresas que são feitos periodicamente, todas as empresas têm uma política de feedback, muitas vezes só anual nas organizações, mas é uma geração, a geração Z, ela chega muito mais ávoda a ter aquele feedback mais constante do seu gestor. Você acredita que essa passa, também, uma tendência, também, no mundo corporativo, de ter feedbacks mais rápidos e indo em linha com a resposta que você viu da cultura, também mais transparente do que é hoje, hoje, no mundo corporativo? O que você pensa a respeito? Acho que sim, eles são pessoas que a gente chama de high maintenance, você precisa estar lá o tempo todo jogando um pouquinho de flor ou mostrando um pouco de atenção, porque, senão, existe uma carência envolvida. E para o bem e para o mal, acho que é uma geração, também, muito imediatista, então, chega para trabalhar na segunda-feira e na quinta-feira quer saber, e aí, o que você está achando de mim? Fala, calma, não estou achando nada ainda. Ou faz uma apresentação que, uma apresentação normal, uma apresentação de 10 minutos numa reunião, ah, me passa um feedback da apresentação, foi bem, não, mas quais são as três coisas que eu poderia melhorar? Não sei, calma, não sei. Então, assim, demanda muito mais energia. Agora, para a empresa, eu acho que é positivo esses feedbacks mais, menos formais e mais do dia a dia. Eu acho que não tem nada pior do que ter que tirar uma pessoa da equipe, ainda bem que não me aconteceu várias vezes, mas tirar uma pessoa da equipe e dar um cartão vermelho sem ela ter tomado um cartão amarelo. Eu acho que tomar um vermelho sem amarelo, eu não esperava. Ah, não, é porque há um ano atrás a gente fez a última reunião de feedback, então não deu tempo de tomar o cartão amarelo. E para o ruim, e para o positivo, a mesma coisa, chegar para alguém e falar, você foi promovido. Como assim eu fui promovido? Eu achei que ninguém me falou nada, eu achei que eu estava mal. Eu acho que essa conversa, esse processo mais informal, onde nem tudo precisa estar no papel, nem tudo precisa estar documentado, nem tudo precisa estar no sistema para as pessoas avaliarem ali, mas uma conversa, um café, uma cerveja, existem outros fóruns onde o feedback pode ser dado. E aí a conversa e pontos a desenvolver, tudo isso é muito importante, porque se ficar jogando flores, você não desenvolve ninguém. É importante falar, olha aqui, essas áreas de pontos fortes, áreas de oportunidade, quais são os planos que a gente tem para essas áreas de oportunidade, quais são os KPIs que a gente vai monitorar. Eu acho que isso aqui é importante para o desenvolvimento das pessoas, das pessoas no geral. Eu acho que essa geração é uma geração que pede mais, mas o feedback menos formal e mais no dia a dia é importante para todo mundo. Rodrigo, e uma outra coisa, uma outra questão que vem muito em pauta quando a gente fala de geração Z é a questão de saúde mental. a preocupação de ter uma vida mais saudável, não só fisicamente, mas mentalmente, ainda mais depois de ter passado, estar passando por um período como a gente está vivendo de pandemia. Como fica essa questão na tua visão? Você falou muito que em Portugal eles têm a cultura de sair cedo, ir para a praia, surfar. isso também entra nessa questão de saúde mental, de saber os próprios limites, de saber, olha, a Orita, não vou fazer o que você me pediu porque eu vou surfar, é a minha hora, o meu momento de higiene mental, de cuidar de mim. Mas você acha que daqui para frente isso vai ser parte de uma cultura em termos globais mesmo, em termos gerais? Eu respondo sim e não porque eu volto ao meu primeiro ponto que é a geração Z ela não pode ser definida por si só e aí estamos. A geração Z quer ir para a praia. A geração Z tem gente da geração Z que decidiu que quer ficar rico aos 30 anos e que trabalha 18 horas por dia no mercado financeiro e não vê amigos e você vê que estão todos acabados, cansados, etc. Porque a motivação dessa pessoa é resolver a vida aos 30 anos. E é honesto, cada um tem as suas passion points e as suas pain points. Então, é difícil responder que se essa geração está preocupada com isso. Eu acho que tem gente que sim, tem gente que não. Quando eu falei do surf, não é um ponto característico de Portugal. eu aqui em Portugal eu tenho uma equipa, uma equipe, aqui eu falei equipa, uma equipe que eu tenho essas pessoas que falam eu quero dinheiro, eu quero poder, eu não tenho problema de trabalhar sábado, eu não tenho problema de trabalhar domingo, tem isso. Tem gente que fala, olha, eu faço questão de buscar meu filho na escola às 4h30, não me importa se você não vai me dar aumento, mas não me peça para ficar até as 4h31, porque eu não vou ficar, eu quero buscar meu filho na escola. Tem gente que fala, olha, às 6h da tarde, para mim é sagrado. Tem gente que não se importa trabalhar sábado e domingo desde que trabalhe em alguma coisa que ele acha que, que ele acredite que está ajudando alguém, ajudando a comunidade, enfim, tem alguns projetos muito legais e aí a gente pode abrir um espaço, um outro dia para falar de alguns projetos legais que a gente tem na Danone. a motivação, ela depende. Ela depende. Então, eu não consigo falar se a Gen Z está mais preocupada com saúde mental, porque se eu for na Faria Lima, eu vou encontrar a Gen Z trabalhando 18 horas por dia e não preocupada com isso. Se eu for para algumas outras tribos, são pessoas que também trabalham 15 horas por dia, mas não estão preocupadas com dinheiro, estão preocupadas em devolver para a sociedade alguma coisa que é a motivação delas. Vai ter gente que fala, olha, na verdade, a minha família é a minha motivação, então eu não preciso de tanto dinheiro, mas eu quero ficar com a minha família. Tem gente que fala, esporte é a minha motivação, então às seis da tarde eu saio porque eu vou correr, eu sou maratonista e eu quero correr, eu preciso treinar três horas por dia. Então, eu não sei te falar, tem gente que a saúde mental é um assunto muito complicado. A saúde mental pode ser tomar cerveja com os amigos no sábado, pode ser correr todos os dias, pode ser ficar com a família no fim de semana. E depois a empresa, as pessoas precisam encontrar um cenário onde a empresa entregue o que motiva essas pessoas. É mais do que uma simples questão etária, como você falou aqui para a gente, isso não se limita à geração Z. Pelo que a gente tem sentido, principalmente nesses últimos dois anos, toda essa questão de saúde mental e das motivações é inerente de qualquer ser humano. Muito mais do que se ele tem 18 anos, se ele tem 34, se ele tem 50. Tudo isso que a gente tem trazido aqui no teu episódio é como você falou várias vezes aqui para a gente, é a motivação de cada um, independente de geração Y, Z, Baby Boomer ou os millennials, né? É isso, é isso. E eu acho que o que muda é que é uma geração que coloca isso no topo de prioridade maior. Essa motivação, independente de qual for, se é a saúde mental, se é o dinheiro, mas eles colocam isso num imediatismo diferente. Na minha época, de novo, do Clayton, 20 anos atrás, era aquela coisa de você tem uma formação acadêmica dos 10 aos 20, depois você tem uma formação profissional dos 20 aos 30 e você fica rico dos 30 aos 40. E depois, se você continuar no mundo corporativo dos 40 aos 50 e ficar muito rico, essa era, na época, uma crença. Agora, já não é tão lineada, não é lineada, não é o mais importante, as pessoas tiram sabático, as pessoas tiram sabático com 26, 27 anos, ah, preciso de um sabático. Caralho, já? Eu achava que sabático era só de 50, não, não, já preciso. De novo, é colocar essa segmentação de mercado definida por idade, ela pode ser muito falsa. Outro dia, eu vi alguma reportagem que dizia que o Ozzy Osbourne e o Príncipe Charles, eles nasceram no mesmo dia, no mesmo dia, no mesmo ano, enfim. Então, você fala assim, não, eu quero falar com as pessoas nascidas no dia 30 de, eu não sei que dia que é, 30 de alguma coisa, de 1950, não sei o quê. E você tem esses dois caras, você tem o Ozzy Osbourne e o Príncipe Charles. Como é que você vai conectar com essas duas pessoas por uma definição etária? Não dá. São passion points diferentes. Um é roqueiro, o outro é um príncipe, enfim, eu acho que é um bom exemplo que é muito importante sempre fazer um double click quando você vai em idade porque não é suficiente. Legal, Rodrigo. A gente acabou falando sobre a diversidade na motivação da geração Z, né? Você acredita que a abordagem de marketing passa a ser diferente para eles? E quais seriam as principais tendências na sua opinião? Claro, esse sim é um assunto que merece uma hora a mais que eu sei que eu não tenho, mas definitivamente o marketing ele é completamente, a partir do momento que você tem as mídias sociais e que te permite conectar com tribos, onde teu engajamento é maior com tribos específicas, isso muda todo o way of working de marketing. As pessoas não estão, a nossa agenda não é mais fazer um filme de 30 segundos para ir para a novela das oito para falar com todo mundo, que aí a minha avó vai assistir, minha mãe vai assistir, minha irmã vai assistir, e aí você tem, enfim, você tem que fazer uma comunicação average, porque no final das contas você vai falar com muita gente tão diferente que você vai para o, como é que fala, o mínimo divisor comum, o máximo, o mínimo divisor comum. Você faz alguma coisa super ok e fala um pouquinho com cada um deles. a partir do momento que você consegue segmentar a tua comunicação, a definição da tua tribo passa, e eu chamo de tribo, tem gente que chama de outras maneiras, a tua tribo é muito diferente. Então, assim, quais são as tribos, quais são as paixões dessa tribo, e como é que eu consigo me conectar com ela, e quem consegue se conectar com ela, quais são os influencers, quais são os embaixadores, qual a história que eu preciso contar, o que eu preciso fazer para poder justificar a história que eu vou contar. É uma geração onde o storytelling já não é suficiente. Story doing, você faz, depois você me conta o que você está fazendo. Antigamente, era, vamos pensar no storytelling, fazer um texto bonito, e contava uma história, e era o suficiente. Essa geração vai lá e vai ver se a tua marca realmente faz isso, ela vai buscar um telhado de vidro, ela, se você não tiver blindado de todas as maneiras, ela vai entrar. Então, isso muda estruturalmente o marketing. Nós estamos preparados para falar com essa tribo, nós temos os pilares necessários para falar com eles, quais são, qual a maneira de comunicar com eles, quem que deveria comunicar com eles, sou eu como marca ou é um influencer, um parceiro, que enfim, tem muito mais credibilidade para falar com a minha tribo do que eu. esses aqui são elementos novos dentro da dinâmica, quais são os touch points, na hora que você fala do mundo de gaming, por exemplo, falar como é que eu consigo comunicar minha marca e eu tenho a experiência de ter feito isso e enfim, foi o primeiro choque que eu fui na final europeia de League of Legends era na Holanda e eu fui no estádio para 25 mil pessoas onde os jogadores entravam como celebridades, etc. Como é que eu, um senhor, de novo, dos 20 anos, dos 20 anos de carreira, me comunico com esses caras, eles não querem falar comigo, definitivamente eles não querem falar comigo, eu não sou nada aspiracional com esses caras, então quem são as pessoas, qual que é o ecossistema e encontrar esse ecossistema ele é fundamental, qual o ecossistema que gira em torno dessa minha tribo que eu preciso de uma maneira ativar e que eu preciso de uma maneira ter uma relação de longo prazo, ter uma geração que precisa de uma relação de longo prazo, porque senão eles sabem, ah, mais uma marca interesseira, não interessada, nem interessante, mas interesseira, e para ser interessada e interessante, eu preciso ter uma relação de longo prazo, como qualquer, não é só de marca, como qualquer relacionamento, como qualquer casamento, etc., é um relacionamento onde você é interessado pela outra pessoa e você cria as ferramentas para também ser interessante para a outra pessoa e essa é a maneira de desconectar com o target, não é nada diferente de qualquer vida de casal. Rodrigo, chamou muita atenção, você usou muitas vezes a palavra, a frase, passion points, os pontos de paixão, os pontos de motivação, e agora eu queria fazer uma pergunta para você, que é a pergunta do seu crachá, antes da gente chegar logo depois para fazer uma pergunta fora do seu crachá, quais são essas passion points, esses paixões, pontos de paixão sua na Danone, no seu trabalho na Danone, no trabalho internacional, e se você já tem uma novidade boa para contar para a gente que está por vir de ações de marketing, revelar aqui em primeira mão para o Insidercast. Então, vamos lá. Primeira pergunta dos passion points. Eu tive a oportunidade, e eu estou há 17, quase 18 anos na Danone, porque eu tive, uma das paixões que eu sempre tive na vida foi conhecer culturas diferentes e me conectar com pessoas diferentes e aprender de pessoas diferentes. E a Danone me deu isso. a oportunidade desses países todos que eu trabalhei, estou trabalhando, e quando eu estive no global de viajar a todos os países para falar da minha marca, essa aqui é uma passion point que eu tenho e a empresa conseguiu me dar. No final das contas, foi uma das grandes, eu consegui trabalhar numa grande agência de turismo que me levava para todos os lugares que eu queria ir. obviamente eu precisava entregar o resultado, mas nesse contexto me se conectou com uma passion point. Agora, falando da Danone, no geral, é um mundo de coisas, acho que é o que mais motiva agora é descobrir uma companhia que tem o mindset de uma startup, mas uma estrutura de uma empresa grande. acho que o sonho de toda startup é ter um dinheiro que a Danone tem. O sonho de uma empresa grande é ter um mindset de startup. E acho que a Danone está conseguindo ou pelo menos tentando conectar os dois. Uma empresa grande com uma estrutura grande com dinheiro de multinacional, mas também com esse mindset de startup de vamos fazer e botar essa energia, esse sentimento pessoal, sabe? Você é a marca, você é o negócio, você tem que dar as caras para a tua marca. Você não contrata uma agência para falar com uma celebridade. Você vai lá e liga, e manda um Instagram, e conversa, e eu sou a cara da marca. Eu acho que isso aqui é muito importante, porque por muito tempo os marqueteiros ficaram atrás de agências e terceirizando e passando briefs. Era uma grande fábrica de brief, fazia brief e saia espalhando o brief para todo o que é lado. Agora, esse processo não é suficiente. A celebridade não quer receber um brief. Ela quer te conhecer. Quem que é o diretor de marketing da Danone? Ah, esse cara aqui. Vamos conversar, vamos tomar um café. Então, quando a gente falou dessa necessidade de conexão para a geração e etc., também muda no nosso dia a dia. Quem é o cara por trás dessa marca? Porque conhecer a marca não é suficiente ou passar um cheque para contratar uma celebridade já não é suficiente. Quem é o cara que está por trás? Qual que é a história que ele tem para contar? O que ele está fazendo para justificar essa história que ele quer contar? E isso, enfim, no final das contas, apaixona também. E é justamente essa a minha pergunta agora, Rodrigo. quem é o Rodrigo por trás da Danone? Aquela página que a gente não coloca como principal ali no LinkedIn, né? Mas eu quero saber quem é o Rodrigo? Efetivamente, qual que é? Já deu para perceber a tua paixão por cultura, por marketing, pela Danone, pelo que você faz, pelo que você aprendeu. Mas eu quero saber principalmente quais foram os seus grandes desafios. e agora eu vou perguntar até um pouquinho diferente do que a gente costuma perguntar. Eu não quero saber hoje dos teus desafios profissionais porque acho que eles já permearam um pouco nossa conversa aqui, né? Eu quero saber dos teus desafios pessoais mesmo. O que que o menino de 1998 que usava terno e gravata e era estagiário lá atrás tem no homem hoje que é CMO da Danone em Portugal e que tem toda essa história de amor e paixão pelo que a gente está ouvindo aqui de você. Quem é você? Se apresenta para a gente por trás do seu crachá. Boa. Olha, eu continuo apaixonado por conhecer culturas, pessoas, enfim. Hoje eu tive uma semana de férias e estou na Alemanha para conhecer coisas novas, enfim. Isso aqui é uma coisa, essa parte pessoal já teve até gente que se desconectou já. Estou brincando. Mas eu continuo apaixonado por isso. E uma coisa que vem mudando com o tempo, talvez seja a idade, é que, e talvez acelerado pela pandemia, que não preciso de luxo, as coisas simples são as coisas que eu gosto. As pessoas, antigamente, você falava o que é uma coisa ideal, uma praia paradisíaca, eu vou para a Indonésia, não sei o que, puta, para mim, tomar uma cerveja na porta da arena, na época era o Itaquerão, agora não chama de Itaquerão, tomar uma cerveja com os amigos, ver o jogo do Corinthians, estar com a minha família no final de semana, enfim, são coisas, talvez seja a idade mesmo, que eu estou ficando cada vez mais velho, obviamente, todos nós estamos ficando cada vez mais velhos, mas eu cheguei num momento onde as coisas mais básicas são as coisas que me motivam mais e que me dão mais prazer, mais do que fazer uma viagem incrível e ir para um hotel incrível, tomar uma cerveja com os amigos e estar com a minha família no fim de semana e ir no parque e fazer o básico do básico são as coisas que me divertem mais. Poxa, Rodrigo, que bate-papo legal a gente teve até aqui, mas infelizmente a gente está chegando ao final do episódio, foi quase uma hora de bate-papo, a gente nem viu o tempo passar, mas antes eu gostaria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para os insiders poderem entrar em contato com você. Pô, minhas redes sociais, olha, eu ainda tenho, e esse é o problema de ser velho, meu e-mail ainda é do Hotmail, então eu não tenho, eu tenho um e-mail, o Danone tem um e-mail do Hotmail, que eu fui criado, acho que até é meu nome, é rodrigo.chaimovic.com como eu criei meu e-mail há 25 anos atrás, eu ainda tive o privilégio de conseguir colocar meu nome no e-mail, então, enfim, quem quiser conversar, meu e-mail é esse, meu LinkedIn é Rodrigo Chaimovic, não tem Chaimovic ou Chaimovic ou Raimovic, cada um fale do jeito que quiser, e de novo, eu sou apaixonado por conhecer pessoas, culturas, então qualquer conversa, qualquer convite, qualquer, estarei lá, porque mais prazeroso do que para vocês é prazeroso para mim, então, quando quiserem. Rodrigo, que prazer foi te conhecer, você, eu acho que para mim de insight final aqui da nossa da nossa conversa fica muito o que você repetiu e que eu vou levar para a vida aqui, que a gente não só como empresa, como ambiente corporativo, a gente tem que ser interessado, interessante e não interesseiro, eu acho que isso para mim sintetizou várias coisas que eu acredito muito, eu também gosto muito de conhecer pessoas, de conhecer histórias, não só eu, como os meninos aqui também, eu acho que esse também é o grande intuito do InsiderCast, também é um grande propósito do InsiderCast de conhecer pessoas, fazer com que os nossos insiders conheçam outras pessoas também, e como a gente sempre diz, mostrar que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, como a gente até falou aqui, a gente já fala muito sobre geração Z, mas a gente foi percebendo que não é só a geração Z que tem anseios de saúde mental, anseios de cultura, de melhoria de trabalho, é a humanidade em um todo, é o homem, o ser humano, então a gente tirar um pouco dos rótulos e mostrar que no final o que vale é sentar lá na porta do Itaquerão, ver o jogo do timão e estar com quem a gente gosta, e mostrando para o mundo que a gente pode sim fazer um mundo melhor, com empresas melhores, com iniciativas melhores, enfim, Rodrigo, cara, você está mais convidado já para voltar para a parte 2, 3, 4, 5, para ficar mais 5 horas aqui com a gente que a gente vai adorar, obrigada mais uma vez, obrigada insiders por estarem aqui com a gente mais uma vez, e obrigada Fábio Oliveira, a gente se encontra no próximo Insidercast. Muito obrigado, vou quebrar o protocolo hoje, não vou fazer um insight, mas eu quero fazer um agradecimento por fazer parte do Insidercast, fazer parte dessa família e ter a oportunidade de ter convidados como o Rodrigo, como a gente poderia ter uma oportunidade de ter um entrevistado como o Rodrigo se a gente não tivesse um Insidercast, e o Insider também que está nos acompanhando, essa oportunidade de ouro de a gente ter profissionais e pessoas humanas como o Rodrigo aqui no Insidercast, isso nos engrandece muito, e eu queria demonstrar hoje nesse insight final a minha gratidão por estar presente aqui no Insidercast, e essa é minha paixão, meu ponto de paixão, meu facial point, como diz o Rodrigo, parafaseando tudo o que ele falou aqui nesse episódio, eu vou agradecer aqui a sua presença, agradecer a presença do Rodrigo, do Insider, e também a presença de Clayton Lúcio, obrigado Clayton. Poxa, eu que agradeço, Fábio, Rodrigo, muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente, para mim é sempre um aprendizado toda vez que a gente liga a câmera aqui e conversa com uma pessoa diferente, a gente aprende alguma coisa nova, então é sensacional, uma honra poder também, como o Fábio disse, ter a oportunidade de bater papo com pessoas tão interessantes e aprender com elas. Cara, eu vou ter que falar a minha frase, que é meme, que é a seguinte, as empresas que não se adaptarem às gerações Z estão fadadas ao fracasso, eu falei isso umas três vezes no episódio do Anicim, eu acho que cortaram lá no podcast, sabe Bárbara, cortaram porque acharam que não caberia, porque a gente não trabalha com polêmicas aqui, Cleiton Lúcio, você querendo ser polêmico. Mas essa frase, ela é antifrágil, ela resiste ao tempo, porque é uma grande verdade, gente, seja interessado, não seja interesseiro, e seja interessante, como a Bárbara disse, como o Rodrigo disse, é uma grande verdade também, e é muito desafiador fazer isso, porque as pessoas, elas pensam muito primeiro nelas, nelas, então elas querem primeiro obter vantagens e ter sucesso em cima das coisas, mas quando você é interessado genuinamente nas pessoas que estão na sua frente, naturalmente as coisas vão acontecer na sua vida, é claro, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar e você tem que se dedicar, nada cai do céu, mas se você é interessado genuinamente, naturalmente o caminho ele se trilha, porque você, além do esforço, você está buscando realmente se desenvolver, tá? E o último insight que eu tenho aqui é para os cimons, né? Busquem inovar e busquem conhecer essa geração Z que já faz parte do mercado, eles já são um grande percentual de consumidores e, de novo, se você não fizer isso, a sua empresa estará fadada ao fracasso, sim, tá bom? Então, Insiders, eu agradeço muito por vocês terem nos assistindo e nos ouvido até aqui, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, InsiderCast, e para dúvidas, críticas e sugestões, nós temos um e-mail de contato, que é o contato arroba InsiderCast.com. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal!